Os azores da vida, a bola está pronta para rolar na Copa 2014. O Folha Cóptero leva você a um sobrevoo às 12 cidades-sedes e aos estádios que foram construídos ou reformados especialmente para o evento. Sem perder tempo, nossa jornada começa em São Paulo. Aqui, no recém-entregue Estádio Itaquerão, o Brasil vai enfrentar a Croácia na partida de abertura do Mundial, às 5 da tarde do dia 12 de junho. Saindo de São Paulo e indo em direção ao sul, chegamos a Curitiba, onde o Arena da Baixada foi reformado para atender os padrões da FIFA. Ainda na região sul do Brasil, chegamos a Porto Alegre, que receberá os jogos da Copa no repaginado Beira Rio. A próxima parada é na região centro-oeste, mais precisamente em Cuiabá, onde podemos ver o Arena Pantanal erguido especialmente para a Copa. Seguindo em direção ao norte do país, no meio da Floresta Amazônica, Manaus vai receber os Jogos do Mundial no Arena da Amazônia. Deixando a floresta para trás, vamos agora ao ensolarado litoral nordestino. Fortaleza optou pela reforma do tradicional castelão. Já a Natal, terá um estádio completamente novo, o Arena das Dunas. Entre a reforma ou a construção, Recife optou pela segunda e vai receber as partidas no Arena Pernambuco. Fechando a visita aos estádios do Nordeste, chegamos a Salvador, com Fonte Nova completamente modernizado. Uma curva suave, vamos à capital do Brasil, no Planalto Central. As partidas da Copa aqui em Brasília serão no Mané Garrincha, o estádio que custou mais caro entre os 12. A penúltima cidade é Belo Horizonte, onde o Mineirão será palco dos Jogos. Nossa viagem termina no Rio de Janeiro. Este que vocês estão vendo aí embaixo é o histórico e mundialmente famoso Maracanã, agora elevado ao padrão FIFA. Aqui vai acontecer mais uma final da Copa. A primeira foi em 1950, quando o Brasil deu azar e perdeu para o Uruguai. Esta, de 2014, ainda não tem os finalistas, mas já tem data. Será em julho, no dia 13. Será que essa data vai dar sorte? Veremos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.